Pessoal, agora vamos passar a mexer com os eventos aqui dessas telas para a gente fazer essa interação, certo? O primeiro passo que a gente precisa fazer é trabalhar com os controllers aqui e fazer a associação do fxml com a classe Java. Nesse caso aqui, o exemplo que eu vou passar para vocês, eu vou deixar um controller para cada tela, ou seja, cada fxml vai ter a sua classe Java controlando os seus eventos. Isso num sistema grande pode ser interessante para deixar as coisas mais organizadas. Eu vou refatorar esse cara aqui, só renomear ele, eu vou chamar ele de manController, certo? Vazio ainda. E vou criar uma nova classe aqui, que vai ser o detailsController, certo? A princípio, os dois estão vazios, certo? O que vocês precisam fazer? Aqui pelo CineBuilder, deixa eu pegar a tela principal, por exemplo, vocês, dentre essas opções aqui, vocês têm aqui embaixo a opção controller, tá? Ela pode estar vazia, normalmente ela vai estar vazia na primeira execução. O que vocês vão fazer? Vocês vão ter que colocar o nome da classe com o pacote, tá? Então, aqui o pacote que aparece em cima, a gente está dentro do pacote controller, ponto manController, certo? Então, atribuindo isso daqui, aqui, salvei, ele deve detectar que esse fxml é controlado por esta classe. Então, a gente pode abrir aqui ele e verificar lá no final da raiz, né? O teu layout raiz, vocês vão ver que pareceu aqui um fxController, igual a isso aqui. Tá? Então, quer dizer que as duas classes, elas estão interligadas agora, as duas, os dois elementos ali. Tá ok, então ele executa aqui, mas a princípio não faz nada. Eu vou fazer o seguinte, depois eu mostro para vocês como mexer com essa interação entre telas. Eu vou apenas, aqui na mainController, criar um evento para mostrar para vocês como que funcionaria um dos botões. Depois, na sequência, a gente vai pulando esses passos para os próximos. Então, arroba fxml, isso requer um import aqui em cima. Todos os eventos, eles têm que ser protected. Então, protected void, eu vou chamar isso de bt novo action, por exemplo. Isso vai ser uma action. E eles exigem que você receba um parâmetro do tipo action event. Eu vou colocar aqui só um print para a gente exemplificar como que a coisa funciona. A inicialização aqui, a princípio, não vamos mexer em nada. Volta lá no teu fxml. A classe já está especificada aqui, a classe que vai ser o controlador. Seleciono um dos botões. E aqui, bt novo action. Dentro da parte on action, que está dentro do code. Tá certo? Salvando aqui. Vamos ver se ele detecta. Tá aí. Então, vocês executaram. Ele chamou o evento lá a partir do fxml e caiu aqui no método que vocês especificaram. Tranquilo? Ok, pessoal. Retornando a nossa classe main. O que a gente precisa fazer? A navegação entre telas, ela é sempre baseada no stage. O stage, se vocês observarem aqui, é como se fosse a nossa janela lá do swing. Ele tem título e ele tem uma cena que é renderizada, certo? Dentro dessa cena aqui, ele tem um parâmetro que é o teu fxml, certo? Então, o que a gente vai fazer aqui nesse exemplo que vai ficar bem simplificado mesmo? Existem outras abordagens para trabalhar com isso. Vocês podem pesquisar na sequência. Essa forma aqui é uma forma bem simplificada mesmo de como fazer as coisas. Então, o que a gente vai fazer? Inicialmente, eu vou armazenar como estático o stage e as nossas cenas. Nesse caso aqui, ele está guardando. Ele não está armazenando, ele está jogando direto com o parâmetro. A gente vai armazenar isso para poder fazer essa troca no futuro. Então, deixa eu armazenar o stage aqui. E duas cenas. Então, a cena principal, a main. E a de detalhes, certo? Reorganizando um pouco essa main aqui, eu vou trocar o título dela. Vou chamar disso de exemplo LOO. Vou aumentar um pouco a resolução da nossa tela aqui. E vou fazer esse carregamento dos fxml separado, digamos assim. Então, a gente vai fazer como se fosse uma cache de todas as telas aqui. Então, eu vou chamar aqui fxml main, que carrega o main screen. E fxml detalhes. Essa parte inicial aqui, a gente já volta a mexer nisso. O que é importante? Armazenar esse objeto aqui que ele está criando. Então, a gente tem lá o main scene. Opa. Igual a um novo objeto do tipo cena, que vai ser o fxml main. Então, aqui a gente fez como se fosse uma cache da primeira tela. Beleza? Vou fazer isso para a segunda também. E substituir aqui para details screen. Aqui o que a gente pode fazer? Atribuir uma cena principal para ele. Main scene. Só substituir aqui que faltou. Então, agora a gente tem o xml da main, objeto de cena da main. O xml da detalhes e a cena do detalhes. E a gente está dizendo para ele inicializar o sistema com a main. Feito isso, pessoal, vocês têm uma cache dessas telas. Vamos criar aqui um método público na própria classe main, que vai ser, digamos assim, o manager de tudo isso. Estático também, para que a gente consiga acessar isso sem precisar do objeto. Que vai ser o seguinte. public static void change screen. Um método para trocar de tela. Eu vou fazer isso, receber uma string passando a nova tela. Vocês poderiam usar um enumerador aqui, se vocês quisessem deixar o exemplo um pouco mais complexo e mais organizado, vocês poderiam criar um enum para cada tela e fazer isso de uma forma que evitasse erros de grafia, por exemplo. Aqui, como a gente vai fazer uma coisa pequena, eu vou demonstrar só com o string mesmo. Então, fazer um switch. De acordo com o que o usuário digitar, o que o usuário passar de parâmetro aqui, a gente troca de tela, certo? Então, no caso, se ele passar a palavra main, o que a gente faz? Troca a cena do nosso stage. Então, aqui ele vai para main. Lembrando que essa variável stage aqui é a estática que a gente tem aqui em cima. Essa variável estática, deixa eu só inicializar ela já aqui para a gente não esquecer, ela recebe o estágio primário. Então, vocês sempre trabalham em cima do mesmo stage, nesse caso aqui. Se ele passar detalhes, vocês chamam o setCN com a detailCN. E não esquecer de atribuir os eventos lá na parte de controllers. Então, aqui a gente tem um método estático que funciona na main, que basicamente troca a tela, certo? Troca a tela do estágio primário. E aqui a gente tem a cache de telas, que foi armazenada em variáveis estáticas aqui em cima. Vamos lá para o mainController, onde a gente tinha aquele evento simples ali. Eu vou deixar esse System.out só para mostrar que ele está caindo mesmo no evento. Depois pode tirar. O que a gente pode fazer aqui? Nós temos acesso à classe main. E como aquele método que a gente acabou de criar é estático, a gente não precisa saber que objeto é essa main. Está tudo sendo trabalhado estático lá. A gente pode chamar direto o changeScreen aqui. E aí a gente passa o parâmetro detalhes. Isso vai cair aqui e vai trocar a cena do objeto principal. Essas cenas já estão pré-definidas aqui e a coisa deve funcionar. Vamos testar aqui. Então está aí, pessoal. A gente conseguiu passar de uma tela para outra. Agora percebem o seguinte. A gente estando nesta outra tela aqui, é interessante que vocês, pelo SendBuilder ou pelo XML, atribuam esse detailsScreen aqui, atribuam o controller específico para ele. Aqui dentro do controller específico dele, vocês podem ter outros métodos, por exemplo, o cancelar aqui, que quando a pessoa clica aqui, chama o changeScreen de novo e volta para a tela principal. Não vai ter alteração de objetos aqui. Vocês não precisam criar as cenas de novo, porque a gente já tem uma cache delas aqui e a nossa navegação funciona. Tranquilo? Então esse foi o exemplo para passar da primeira para a segunda tela, usando um evento do botão da primeira tela.